Eu passo do ônibus rindo Põe o bico pra frente e a cauda pra trás Olá! Olá, turbo! Aqui é da... Se você vem aqui pra assistir Minecraft, você vem certo Porque hoje a gente vai pra piscina boada Fala com o gomelo, com bem que vocês? Então vamos pra... Oi, gomelos! Oi, gomelos! Criança! Tô com a piscina dos gomelos aqui, ó Venha pra cá! Vai, gomelos! Oi, gomelos! Vai lá dentro, vai! Dá um oi pra eles! Ai! O que ele fez aí comigo? Só pra você, passará o dodói Só passará o dodói, né? Pronto, vambora Obrigada, amor! Vem! Ó, aqui é a piscina! Piscina pública! Ó a piscina lá, ó! Essa piscina tem AIDS, tem câncer Tem câncer aí na piscina Vai, todo mundo tomar banho antes Todo mundo tomou banho Ai, não, não! Sai da piscina! Tem câncer, câncer! Ai, ai! Ai, ai! Megui da piscina! Não tem um sal de mob aqui dentro Ai, daqui é isso, bichinho Pra ferrar a nossa vida É do vírus É Vou subir aqui Achei, achei o livro 3 O livro 3 Deixa eu ler o livro 3 agora Porque eu tô bolado Mentira Tá, mas lê lá embaixo então Ah! Vou ler o livro Vou ler o livro Ó, 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 ó Pra mim, ó, ó, pra mim, ó, 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 pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Tô olhando? Tô olhando Vai! Lá, ó TUUUUU! O que é isso? Nota 10 Não? Não Por que tem negócio pra tomar sol aqui? Enquanto ele lê eu vou tomar sol É, pra lógico, tem negócio de tomar sol e não tem sol Da hora Droga, por essa eu não esperava A água da piscina está como uma caixa monstro Isso só pode significar que a caixa Contaminou a água Ai, pera aí Pera, contaminou a água, me impediu Fazendo com que as pessoas que entrem Ali sejam infectadas com algum tipo de vírus Sem que há uma torre de observação Por ali De lá talvez Tenha uma visão dos pontos táticos Onde estejam os monstros pra colocar as caixas Tem que ir lá Eu vi um baú aqui em cima Pera, eu vi um baú aqui em cima Tem que subir aqui em cima Aonde? Aqui em cima desse, eu vi um baú lá em cima Eu vou lá Qual que sobe lá? Olha, eu vou tomar um banho Pera Pru, pru, pru Ney, eu não olha Tô peado Não, Ney, não pode Não casou ainda, amor Não casou, vai embora Mas é que eu tô de piquini Não casou ainda, vai embora Mas eu tô de piquini Então toma um banho peado Então me deixa encostar aqui Pera, eu tô Tô, tô, tô Descarregando o quê? Tô aqui Tô aqui Acho que tem que subir por um bucho Acertando os escravos, Mori Ponto Tô melhor Tem que subir por algum chuveiro lá Pra pegar o baú com a esmeralda Aqui, 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 ó Vem 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 essa perada aqui Tô peado Viena Vem aqui na minha frente Comigo peado Aqui, ó O baú aqui, ó Aí, ó Viu? Show o baú com esmeralda Até agora a gente tem duas esmeralda Porque a gente é muito achador de esmeralda Vou pular até a piscina Ih, não deu Na verdade eu tinha mais Só que eu me matei É Agora a gente tem que ir pro observadorio 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 Ali, ó Ali, ó Aquele negócio redondo Parecendo um pirocópto Piocópto 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 Quem é o Samori? Tô entendo de salvação Você precisa do livro diário número 3 Beleza, tô entendo Cobre o piocópto Cobre o piocópto O bagulho é muito alto Meu Deus, que da hora, isso Deixa eu comer um pão Pera aí Pera aí, V Olha o café tarde Toma todinho Pão, pão, pão Café com pão Olha o café tarde O cotoco não veio, galera Porque tem meia altura É, e também porque Ele não gosta nem da fedida Sim, ela fede Nossa, eu não sou fedida Pode padecer Tá, criança não é fedida Pode padecer Vê, ela não gosta de gente bonita Ponto Cotoco, Mure É, o cotoco Não é gente bonita Achei Criança Oi Cê é Leida Onde cê tá Subindo Até o finito e além Eu também tô Eu Ai, Viena Não, eu vou morrer Ai, não, não, não O coção O coção O hit Que é isso, muito killer Mãe Viena matou eu Falta aqui Só tem essa armadura? Se encostar o dele em mim Eu te explodo, mina Já não tá ligado Eu te explodo Se você colocou a armadura errada Nem Não coloquei Essa armadura é feia Essa armadura não protege Vou matar você de novo Se eu colocar ela Não, para Eu tava com pouca ação Só a Viena Daí Quatro Esse aqui Quatro de oito É Viena Seu ratinho tá Correndo de novo Meu Meu hamster Eu vou tirar ele Você ficou com dó Esse lugar é realmente alto Mas enquanto eu tava analisando o local Eu escolhi uma explosão Que vinha da direção Não, eu escutei Escutei Ali, explodiu Que é uma explosão Que vinha da direção do hospital Imagino que deve ter acontecido mais Imagino que deve ter acontecido Mas isso significa que lá Que lá já é um lugar Que não posso colocar meus pés Pois deve ter se tornado Verdadeiro caos Pelo menos as forças armadas Se moveram para o hospital Talvez eles me arranjem mais tempo agora Vejo que há uma biblioteca aqui perto Será meu próximo ponto de destino Ah, biblioteca? Eu quero ir pra explosão Vamos para a biblioteca Onde tem uma biblioteca? Livros Não, mas onde tem uma biblioteca? Não tô achando uma biblioteca Lá embaixo, ó Vai lá Não, não, Viena, não Pufa, não Pufa Mori Morreu Cansa Viena abusando meu corpo no É Tá jogando o seu corpo no, né Pelos ares É, eu vou lá abaixo Pegar meus itens Você tentou me derrubar? Foi Não deu certo Eu pulei na água Que são vidas Você também Onde é a biblioteca? Não faço ideia Mas aô é o bacon pet Pá chupar um Pirulito Ó, eu ia falar quequete Eu ia falar quequete Eu não ia falar quequete Eu ia falar Eu sei, ó Essa bagacete Então volta pra cá E me leva até a biblioteca Eu sou boladete Ah, é aqui do lado Mas ninguém anda de croquete Eu vou te matar Porque essa cama deu errada Você precisa do livro Número 4 Biblioteca Olha que biblioteca bonita Meu Deus E que biblioteca bonita Olha, eu vou te fazer Um encantamento na Aima Só que eu não tenho level Então eu não vou fazer encantamento Eu tenho Cadê? Cadê? Achei Ai Boa criança ainda Nossa, a biblioteca é enorme Meu Deus Acho que eu vou catar um livro aqui Vou ler um quepúsculo Olha o que achei O livro do Rades O livro do Rades Sim Gente, lembrando que o mapa tá na Ai merda O mapa tá na descrição do vídeo Vai lá pegar o livro do Rades Lê, vai lá, eu leio Eu leio, 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 eu leio Pronto A situação é mais grave do que eu imaginava Como Como eu pensei Muitas pessoas passam nesta biblioteca Já na entrada deste lugar Me deparei com pessoas infectadas Caídas no chão Cada uma com uma deformação diferente A caixa monstro que estava Que estava aqui Eu consegui desativá-la Mas já que ela estava perto dos livros Pessoas Dos livros Aqui eu consegui desativá-la Mas já que ela estava perto dos livros Pessoas desavisadas E curiosas devem tê-las tocadas Aumentando mais o número de infectados Devo avisar As forças armadas Que este local está em risco Também, também E devo ir para um local Onde há grande movimento Que lá deve estar mais uma caixa monstro No caso O parque dessa cidade Parque da cidade Grande Ai Pum, soltei pum Parque da cidade Grande Onde que é o parque? Vamos sair Eu já sei onde é Lá perto do vulcão Vamos para o vulcão Vamos para o vulcão Não, aqui Não é isso aqui Só tem as casas aqui boladas Puta, está chovendo Não Parque da cidade grande É para lá Vem cá para você ver Vou te mostrar Está vendo, Né? O Vireno também corre pulando Que vai mais ir para o vulcão Que vai mais ir Pararampampam Caramel Calato louro Churrasco Vamos entrar na barra da emo Viena Igreja de Jesus Igreja Jesus Vamos rezar Vamos falar Espera, espera Estou na barra da emo Espera Quero ver o que tem na barra da emo Biúga Tem biúga Tem biluga no barra da emo Vem ver Vem ver Jesus Vem ver Vem ver Jesus Vamos ver Jesus Vamos ver Jesus Vem Espera aí Amor Ele está quietinho Ele vem Fica para baixo Para baixo Cadê Jesus? Minha sortadada Acordou todo mundo Agora está correndo Não aperta shift Filena Você percebeu uma coisa? Olha para cima do de Jesus Tem um pacuri Pacu Vamos fazer o pacuri? Pacuri de Jesus Pacu Pacu para tomar no Na orelha Sim Vamos lá Como é que faz? Aqui ó Vamos fazer o pacuri né Vamos ver quem é mais bolado Vamos ver quem é bom em pacuri aqui Quero ver 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 Vai na frente Ah não Viena Não faz isso não Vou morrer Aqui ó Vai morrer? Quase Vamos com a ação Para de matar o Nenho Pui Todo mundo está pedindo para você parar de matar o Nenho Olha os comentários do vídeo Todo mundo está pedindo Para de matar o Nenho Isso é mal Fica matando ele Se maldar isso aí Matar a Nenha Vem cá Não vai matar a Nenha Vamos ser amigos A Nenha precisa com ação Não vamos Fale os seus pecados e serão perdoados por Deus Não Já pegava aí o caprioto Perado Aqui achei O meu pecado foi ter chamado Viena para gravar vídeos Peidou a Deus Aqui achei Você ganhou um franguinho Vem franguinho Ah eu estou perdida Olha o que eu achei aqui Pera achei uma escada secreta Ai Ai aqui não tem nada Não tem nada lá em cima Nenho volta Que bosta Que biologia atômica Aqui Nenha Vem cá Tem que pular para cá Tem Como você foi aí Pula aqui ó Pula aqui ó Desse aqui você pula lá ó Não está entendendo o que você está falando Desse aí que você está Você pula no quino ali ó Briga de esqueleto Ai Sai Não dá Dá sim Não dá Ah você vai vir aqui Mas está para lá Sai daqui Tá pronto Sai Estou no cantinho Vai Mori Venha Vem cá com a gente Estou indo Aqui Sube Sobe aqui Sobe aqui Pula para cá Que hora que eu vou Para lá Que saúbe Eu vi Eu vi Eu vi Fica parado Mori Para cá Ai caí Fui muito para trás Meu Deus Meu Deus Barra TP Verena Nerd Aqui pronto Estou aqui Pronto Que lado que é para lá Tá Tá Ah Fiz e acabou o chão Acabou o chão de novo Duas vezes seguidas Duas vezes seguidas Cheguei Acabou de novo Acabou de novo São muito bom Meu Deus Eu também cheguei Sou bom demais Chegou não Ah Deu TP Noob Só cheguei Só cheguei Jesus Para pegar uma esmeralda Mas não sei para que lado Que é Você é noob Cala a boca Você é ubi Olha lá o parque Achei o parque E agora Coração Enche o coração Para mim pular de novo E te despegui Vamos lá Para o Para o parque Ai achei coisas Sai é meu Tio Zóio Achei o parque Achei o baú Não Achei só carne Ah não Bosta vida Vem parque Pera Tem que pegar Os meus itens Aqui Que estão no chão Eu estou no parque Usa o albicom pet Para fazer um boquete Faz a boquete Você ama Golete Que que é isso aqui Você precisa De um diário Número 5 Já tem diário Número 5 37 Patinete A minha espécie É meu Também Estão gostando É meu Eu estou esperando vocês Achei o baú Carne 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 Tocha 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 Já achei o baú Já Posso abrir E ler Vamos poda Tem que seguir Tem que fazer Nós ir até aí Então vem logo Dá atp Não sei onde você está Não Senão o pessoal Não vai saber Como que é o mapa lindo Você tem fogo bunda Você está aqui Aqui no meio das árvores Aqui no meio das árvores Aqui Aqui no lado do vulcão Aqui ó Um monstro Infectado Pela AIDS Do carnaval Aqui Da puta Aqui Lê o livro Outro baú ali Taísa Ali baú Outra caixa Monstro E para Para piorar Metade da cidade Está contaminada As forças armadas Não estão conseguindo Conter nem os monstros E nem achar a cura Para essa infecção Que se espalha Eu vou para as forças Eu vou para as forças armadas E farei algo que é Contra nosso regulamento Irei passar para eles Nas informações E talvez assim salvar Nosso passado E também ajudar A achar uma cura Assim teremos mais pessoas Para lutar contra esses monstros Então a gente vai ter que ir para as forças armadas E onde fica as forças armadas? Fica onde tem armadas Armas Aqui achei Armas Ah como assim você já achou? Achei Aqui tem mais parkour Vamos fazer mais parkour? Vamos fazer mais um parkour Vamos Proibida entrada de pessoas não autorizadas Cuidado Canteiro de obras não entre 180 dias sem acidentes Trabalhadores façam sua parte Trabalhando você Intervalo apenas 5 minutos Nossa Só tem 5 minutos para cagar Coitado de isso Coitado Trabalhador 5 minutos para comer E banheiro Descanso Nossa caramba Veio Olha isso aí 5 minutos para comer Aqui ó Vem cá ó Vem cá ó Aqui ó Aqui ó Aqui é o parkour Começa aqui Abre aqui Sobe aqui Abre aqui Vem Abre aqui Sobe aqui Pula aqui Pula aqui Segue eu Pula aqui Sobe aqui Abre aqui Continua aqui Abre aqui Pula aqui Sobe Pula Sobe aqui Pula aqui Opa Aqui eu preciso Ah abre aqui Pula aqui Calma né Sobe aqui Abre aqui Pula aqui E continua Ah bosta Abre ali Abre aqui Pula ali Abre aqui Pula aqui Abre assim Sobe assim Olha ali Achei baú Olha lá Pula lá Que isso Sou muito parkoureiro O zaúra 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 Pula aqui 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 Aia Aia Quase Que isso Too hard Que que só tinha Que que tinha aqui Nada Ê Ê Ê Ganhamos nada Uhul Tô indo aí Nenha Uhul Entra aqui no avião Não é no avião Que a gente tem que ir Você precisa de O diário Pois é armada É aqui ó Não Eu tenho Eu tenho seis Eu tenho seis Ah é aqui Nenha A gente já tá aqui dentro Já Ai Nenha Por que que você tá me batendo Eu fiz um carinho na orelha Não fez não Você não tá pra mechar A Nenha era aqui Vamos Avião 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 Vai mais frente Nenha Nossa que avião bonito Ah para Avilina Eu vou dar um soco na sua cara Como é que ó Eu vou te matar É Você vai matar Parei de morrer Parei de morrer Não catauvela Não catauvela Não catauvela Não catauvela Dá barraban nele Não catauvela Não catauvela Não catauvela Tá bom Parei Parei Chega Chega Pinico 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 Eu existo Pinico Pinico Tá batendo em mim É Não Pinico velho É no pinico 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 Não pinico 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 Mori Você tá comendo essa porra aqui Vamos pegar o Coisa O livro A Ubi morreu Ubi De novo Criança Compa outra conta Do Minecraft Mania Pra colocar o nome dela De Nerd Ubi Nerd Ubi Ah é você que vai usar né Achei o baú Achei 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 7 de 8 Aqui Novas descobertas Foram feitas Descobertas Que quase Esvaziaram Minhas esperanças Os monstros Com os quais Lutei Eram humanos As infecções Transmuta As pessoas Em monstros Felizmente Eu passei as informações Para o general Sobre Sobre as caixas Monstros Mas no momento Em que eles Em que ele Passava as informações Para outros quartéis A energia E a comunicação Foi cortada O general Me disse Que há uma Instalação secreta Dentro de um dos prédios Da nossa frente Já que o Inimigo Pretende Roubar a tecnologia Para dominar o mundo Decidimos ir para lá Destruir tudo O futuro ainda Pode ser salvo Onde que a gente tem que ir? No prédio Em nossa frente Eta Eta Olha quanta armadura Quanto Poção Quanta comida Alguém quer armadura Não Vambora Alguém quer uma arma mole Eu quero uma arma mole Ah Viena Safadinho Viena Safadinho Abre essa bagaça Aí Obrigado Cansa Amore Oi Nossa Nossa O tamanho do prédio Cara Meu deus Tô perdido Então Vamos continuar E entrar no próximo vídeo No prédio Ali ó Próximo vídeo A gente entra no prédio Esse aqui ó Parece o prédio de energia Esse aqui será? Esse aqui eu acho Museu Não Aqui é um museu Tem uma plaquinha aqui ó Aqui é um museu Você precisa do diário Número 7 Qual que você tem aí Viena? 7 Então é esse aqui Ah achei um baú Comi mineral Então a gente entra no próximo episódio Cansa Entra no próximo episódio Ok Então até o próximo episódio Até o próximo episódio Tchau 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 Muito amor aí pra você Amor Acabou? Boa Viena Tchau Vai gravar mais ou não?